E o Brasil em dia começa com o decreto assinado pelo presidente Lula, que regulamenta o programa Pé de Meia. Por meio de uma poupança e um auxílio financeiro mensal para estudantes do ensino médio de baixa renda, a meta é combater a evasão escolar. Ao concluir o ensino médio, cada estudante pode receber um total de R$ 9.200,00 por meio do programa Pé de Meia do governo federal. A iniciativa é voltada para alunos de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, incluindo estudantes de 19 a 24 anos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Terão prioridade as famílias com renda familiar per capita de até R$ 218,00 por mês. O pagamento será dividido assim, R$ 200,00 ao efetivar a matrícula e mais R$ 1.800,00 em nove parcelas de R$ 200,00 a cada ano letivo. Esse valor vai ser depositado em uma espécie de conta poupança na Caixa Econômica Federal em nome do próprio aluno e pode ser sacado mês a mês. Também será feito um depósito de R$ 1.000,00 para cada ano letivo, desde que o aluno não reprove. Mas essas três parcelas de R$ 1.000,00 só serão pagas no final, com correção monetária, quando ele terminar o ensino médio. E no último ano, ainda pode receber mais R$ 200,00 se participar do Enem. Para ter direito ao benefício, o estudante deve frequentar pelo menos 80% das aulas. Além do Enem, também precisa participar de exames do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O decreto, que regulamenta o programa Pé de Meia, foi assinado nesta sexta-feira, durante evento no Palácio do Planalto. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados, com um investimento previsto de R$ 7 bilhões por ano. Segundo ele, a expectativa é que os estudantes recebam a primeira parcela já no mês de março. Há um esforço da equipe do MEC, há um esforço dos Estados e da Caixa Econômica Federal. Hoje o presidente assinou o decreto que regulamenta a lei. A gente está numa expectativa que possa fazer, até o final de março, o primeiro pagamento do programa Pé de Meia, da poupança do ensino médio. Então, esse é o prazo que nós estamos trabalhando. Quando tiver, porque estamos construindo um sistema de controle, a Caixa vai ter que abrir as contas de cada jovem, os Estados repassar os números de alunos matriculados. Então, é todo um sistema que nós estamos criando de informações, até porque nós temos órgão de controle, nós sempre queremos cumprir rigorosamente todas as determinações dos órgãos de controle. Durante o evento, foi apresentado um balanço das ações em 2023, como o programa Escola em Tempo Integral, que teve 100% de adesão dos Estados e deve receber 12 bilhões de reais em investimentos até 2026, com 3 milhões de novas vagas. O governo também destacou a retomada de mais de 5 mil obras da educação, investimentos na educação profissional e tecnológica e na educação superior, e o programa Desenrola do Fies, que deve beneficiar 1 milhão e 200 mil estudantes com descontos que podem chegar a 99% da dívida e 100% dos juros. É o investimento mais extraordinário que um país pode fazer. Não existe nada igual. Investir em educação e investir em cultura é a gente salvar uma cidade, um Estado e um país. O ministro da Educação também citou a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que quer levar a internet banda larga a todas as escolas públicas do país. Até 2026, o novo PAC Seleções, com previsão de 9,4 bilhões de reais em investimentos, as mudanças no SISU com a nova lei de cotas, que incluiu os quilombolas, e o investimento de mais de 267 bilhões de reais no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nós mudamos os fatores de ponderação do Fundeb para focar naqueles que mais precisam no país. Vocês sabem que a nova lei do Fundeb, ele aumenta de 10% para 23% o aumento da contribuição da União para o fundo. O que nós estamos fazendo é uma aposta. Nós estamos tentando fazer antes que a gente perca esse jovem para o crime organizado, para a droga, nós estamos tentando recuperá-lo para o país, para a sua família.